Olá amigo internauta que navega e visita o gcn.net.br Estamos chegando com o resumo do dia desta sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2015 A partir de agora você vai acompanhar as principais informações do seu dia Vamos começar com uma matéria exclusiva divulgada pela Rádio Difusora no programa Hora da Verdade Que vai ter repercussão total na edição deste sábado do Jornal Comércio da Franca A áudio obtido pela nossa equipe mostra um sistema de fraude e corrupção em obras públicas aqui na cidade Um áudio obtido com exclusividade pela repórter Juliana Pereira do Comércio da Franca Mostra um empreiteiro negociando equipamentos e produtos que estão nas obras das creches Para sanar a dívida com um dos subempreiteiros Grande parte do material pertence à Prefeitura O material foi oferecido para compensar pagamentos devidos Durante toda a gravação, que tem em torno de 53 minutos O empreiteiro garante que todo o esquema é conhecido por engenheiros da Prefeitura Além das denúncias de furtos nas creches que ficam no Jardim Luisa, Palermo City, Quinta do Café e Guanabara Os subempreiteiros afirmam que as medições do andamento das obras foram fraudados A denúncia foi levada ao ar no programa Hora da Verdade itinerante desta sexta-feira Os vereadores Marco Garcia e Márcio do Flórida, convidados do programa, ficaram estarecidos com o conteúdo das acusações Márcio garantiu que deve convocar o secretário Nicola Rossano para prestar esclarecimentos na Câmara Bom, a cobertura completa, inclusive com os áudios dessa confusão toda e dessas acusações Vocês vão acompanhar dentro do gcn.net.br e o texto no Jornal Comércio da Franca Vamos falar agora sobre casos de polícia Um homem foi esfaqueado pelo marido da amante no Moreira Júnior O eletricista de 47 anos sofreu esses ferimentos na manhã desta sexta-feira pelo marido dela O motorista de 42 anos saiu para trabalhar Quando percebeu que havia esquecido seus documentos E ao retornar em casa, encontrou o homem tentando se esconder embaixo da cama do casal De acordo com a PM, ele atingiu a vítima na virilha com uma faca grande O motorista gritou pelos vizinhos e fugiu do local antes da polícia chegar O eletricista foi encontrado ferido na garagem da casa da amante Socorrido pelo SAMU, ele deu entrada à Santa Casa, seis horas da manhã de sexta-feira A vítima estava consciente e relatou o ocorrido aos policiais ainda no hospital A mulher, que tem 40 anos, prestou esclarecimentos no 5º Distrito Policial O autor das facadas está desaparecido Bom, vamos falar agora sobre um homem que foi preso Após ir até a companhia da polícia militar registrar um boletim de ocorrência Só que ele não contava com a inteligência da polícia Ele foi preso por tráfico de drogas, posse ilegal de munição e receptação A prisão aconteceu após ele tentar fazer a ocorrência de furto do seu carro Porém, o que chamou a atenção dos policiais é que as características do carro dele seriam as mesmas De um flagrado por câmeras de segurança de um posto de combustíveis no Distrito Industrial na tarde do mesmo dia Segundo a polícia, o carro foi usado para dar fuga a marginais após o assalto no comércio Os policiais, desconfiando da veracidade do fato, deslocaram até a casa do suspeito E com autorização da sua mãe, realizaram uma revista dentro 47 poções de maconha, 3 pequenos tijolos da mesma droga 6 munições calibre .32, 2 balanças de precisão 3 rolos de plástico filme incolor Além de computadores, eletros, que segundo constavam produtos de um roubo Há uma empresa na data anterior pelo bairro Bom Sucesso O acusado disse que os aparelhos teriam sido comprados por um desconhecido Já a droga seria para a venda O rapaz, de 23 anos, recebeu voz de prisão Foi conduzido à delegacia policial, apresentado junto ao material E a delegada o autuou em flagrante O rapaz, de 23 anos, foi levado ao plantão E também foi feito um boletim de ocorrência por lá A delegada não teve dúvidas e mandou prendê-lo Ele foi levado ao CDP aqui da cidade Ainda nas notícias da polícia, vamos falar sobre um incêndio em pleno centro de Franca Uma serralheria pegou fogo na noite desta quinta-feira Os moradores do local perceberam um grande barulho E quando foram ver, o local estava completamente tomado pelas chamas Ainda não há informações do que teria ocasionado o incêndio Mas a perícia e também a polícia devem investigar o ocorrido Que aconteceu na rua Homero Pacheco Alves Vamos falar agora sobre o pequeno Davi Miguel O pai dele, Gesimar Gama, conversou conosco hoje E explicou que a inclusão desses artistas todos Que a gente mostrou na edição de ontem do Resumo do Dia Tem a ajudar bastante a aumentar a arrecadação para o garoto E ele também explicou sobre as campanhas e eventos Que vão acontecer neste final de semana Por último agora, essas duas últimas semanas Ganhou a repercussão nacional É, não esperávamos, né? Estava assim mais na região Mas devido aos artistas, os jogadores aderirem à campanha Aí pegou nível nacional Então foi muito, assim, bem legal Porque agora o Brasil inteiro sabe, né? Então isso é importante para essa causa, né? E estamos, assim, com muita esperança De que, assim, se alavanque mais ainda a campanha Está tendo muitos voluntários As pessoas estão se manifestando em ajudar a fazer eventos Só neste final de semana são várias promoções São muitas pessoas nos ajudando Muitas coisas marcadas Só neste final de semana tem três eventos marcados, entendeu? Então são bastante coisas mesmo O pessoal ajudando bastante E com isso as doações aumentaram na conta? Está chegando doações? Aumentou, sim Essa semana aumentou significativo, né? Porque estava parado Devido à questão da justiça, né? Estava meio parado Mas essa semana, assim, subiu bastante, assim Os depósitos, né? As doações, os eventos Então teve uma alteração boa E como as pessoas podem fazer para ajudar o Davi Miguel? As pessoas que, às vezes, não têm o número da conta Pode estar acessando a página dele Movidos pela Vida Davi Miguel Que tem os números das contas E agora a gente vai falar de esportes Aqui no resumo do dia Com o Marcos Silva Diga lá, Marcos Boa tarde, Leandro Vaz Boa tarde, internauta O meu primeiro destaque hoje fica para a Francana A veterana que joga amanhã às 17 horas Na cidade de Limeira Contra a Internacional A diretoria da Francana enviou hoje à tarde Para a Federação Prode de Futebol A documentação do lateral esquerdo Samuel Do zagueiro Célio Lima E também do médio volante Jean A expectativa é que a documentação possa ser liberada E esses jogadores fiquem à disposição do técnico Adinam Jogo difícil para a Francana amanhã às 17 horas Contra a Internacional de Limeira No basquetebol Destaque é para o Franca Basquete Que joga domingo às 11 horas No poliesportivo contra a equipe do Flamengo O técnico Lula poderá contar aí com a volta Do Marcos Mata, o argentino Que ficou fora dos últimos jogos do Franca Basquete No Paulistão Destaque para o jogo do Palmeiras Contra a equipe do Corinthians O que acontece na Arena do Palmeiras Olha só, só que nessa partida Apenas torcedores do Palmeiras poderão assistir o jogo O Santos joga em São José do Rio Preto Contra a equipe do Red Bull Jogo marcado para o domingo às 19 horas e 30 minutos Enquanto que o São Paulo enfrenta a equipe do 15 de Piracicaba Obrigado Marcos Vamos falar agora sobre uma celebridade Um artista global que esteve em Franca nesta quinta-feira O ator Henrique Castelli veio à Franca Henrique é garoto propaganda de uma ótica na cidade E chamou a atenção dos fãs Apesar de estar fora das novelas Henrique Castelli foi bastante assediado O Henrique Castelli que breve estará com todos os detalhes na coluna em site Assinada pelo Leandro Ferreira O resumo do dia vai ficando por aqui A cobertura completa de todos os casos que trouxemos Vocês vão acompanhar nas páginas do Jornal Comércio da Franca E também durante todo o dia dentro do portal GCN Um abraço para você Bom final de semana E até segunda E até segunda